Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas tocando forra pesada Tô logo percebendo quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convida, a gente foi, caiu na parra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Vai papai, bota a peça Turma da Bela Vista Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No som do porta-malas tocando forra pesada E logo percebi, quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convida, a gente foi, caiu na parra Fez garrafa de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida no mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Bota pressão papai Isso chegou Paredão me explica Paredão me explica Meu parceiro, o Ronaldo Paredão Deposta de bebida Bebida de Gerardo Meu parceiro no sangue Vai, vai, para Seu não tá vendo Que movimento é esse que as meninas tão fazendo Vai, vai, para Seu não tá vendo Que movimento é esse que as meninas tão fazendo É abrindo e fechando E o bumbum balançando Abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando E o bumbum balançando É abrindo e fechando E o bumbum balançando Empresa, turismo, até o sul de Valmir Tamo junto, tá, tamo junto Vai, vai, para, o senhor não tá vendo Que movimento é esse que as novinhas tão fazendo Vai, vai, para, o senhor não tá vendo Que movimento é esse que as novinhas tão fazendo É abrindo e fechando, e o bombom balançando É abrindo e fechando, e o bombom balançando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje não tem saideira, mas cachaça aqui pra mezar. Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Eu te mando mensagem, você visualiza e você não responde. E se quer machucar, machucar, mas depois facilita. Por desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do pá, puxei uma nota e hoje eu vou embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mezar. Alô, dono do pá, puxei uma nota e hoje eu vou embriagar. Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mezar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Avisa a mulherada que eu acabei de chegar. Tô aqui no camarote, escutando o batidão. Um copo de cerveja e as mina ficam malucas. Tão me chamando de boquinha de açúcar. Avisa a mulherada que eu acabei de chegar. Tô aqui no camarote, escutando o batidão. Um copo de cerveja e as mina ficam malucas. Tão me chamando de boquinha de açúcar. Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar. Vou beijar na boca dessas mina que tá louca e traz um uísque e hoje pá. É pra nós comemorar. Pouquinha de açúcar que acabou de chegar. Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar. Vou beijar na boca dessas mina que tá louca e traz um uísque e hoje pá. É pra nós comemorar. Eu sou, boquinha de açúcar. Vou beijar na boca dessas mina que tá louca e traz um uísque e hoje pá. Avisa a mulherada que eu acabei de chegar. Tô aqui no camarote, escutando o batidão. Um copo de cerveja e as mina ficam malucas. Tão me chamando de boquinha de açúcar. Avisa a mulherada que eu acabei de chegar. Tô aqui no camarote, escutando o batidão. Um copo de cerveja e as mina ficam malucas. Tão me chamando de boquinha de açúcar. Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar. Vou beijar na boca dessas mina que tá louca e traz um uísque e hoje pá. É pra nós comemorar. Boquinha de açúcar que acabou de chegar. Agora eu sou, sou, boquinha de açúcar. Vou beijar na boca dessas mina que tá louca e traz um uísque e hoje pá. É pra nós comemorar. Boquinha de açúcar que acabou de chegar. A piscina Santa Luzia. Tamo junto. Meu parceiro. Arturiel, bora na cela, bora na cela. Eita, paredão dos gritos. Quase lhe cedês de milagre. Minha equipe caixa d'água. Duas divulgações vindo a cedês. Lá do 153. Amor não é segredo entre a gente. Que o meu término é recente. E você tá arrumando o que ela revirou. Que esse sentimento prendente. Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Que não tivesse no presente. Uma pessoa do passado. Pra acertar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça. Só mais um favor. Ainda não me chamem de bonê. Ainda não me chamem de bebê. E é assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de aquecer. Ainda não me chamem de bonê. Ainda não me chamem de bebê. E é assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Amor não é segredo entre a gente. Que o meu término é recente. E você tá arrumando o que ela revirou. E esse sentimento prendente. Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar o dia, mas ainda não passou. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Que não tivesse no presente. Uma pessoa do passado. Pra acertar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chamem de bonê. Ainda não me chamem de bebê. E é assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chamem de bonê. Ainda não me chamem de bebê. E é assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chamem de bebê. E é assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chamem de bonê. Ainda não me chamem de bebê. E é assim que ela me chamava. E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Para então desbrito, para pão pão Ei, Carvusso Tecla Ué de relações, ué de vilecibez E fim de semana chegou e tu sabe que essa fadeza lá fora tá empossando Meu copo já tá na mesa, sei do teu talento, sei que você é moral Vem pra finha vela, pra sentar no gal Vem com outra tonta, eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do pai Sarrando, 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 sarra vai no colo do pai Senta no, senta no, que covaio no colo do pai Senta no, senta no, que covaio no colo do pai Vá, papá, papá Meu parceiro das barra, tamo junto Bora, João, bora, João, João do paredão O som do mau merda, a estouro, pá Toca aí, hein Por fim de semana chegou e tu sabe que é safadeira lá fora Tá encostado, teu copo já tá na mesa Sei do teu talento, sei que você é moral Veio pra favela, vou pra sentar no grau Vou ver com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no palo do filho, sarra no palo do pai Senta no palo do filho, sarra no palo do pai Senta no palo do filho, sarra no palo do pai Senta no palo do pai, sarra no palo do pai Sarrando, 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 vai no colinho do pai Sentando, sentando, pico vai Tô sarrando, 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 vai no colinho do pai Sentando, sentando, pico vai O sarrando, o sarrando vai, no colinho do pai Sentando, sentando o Kiko vai, no colinho do pai Sarrando, sarrando o Kiko, no colinho do filho O sarra vai, danada, é no colinho do pai Ô, Tontão, Tontão gritou, carreta dos brilho, pai Aficina Santa Luziá, Faredão, LL Tamo junto, Leandro Eita menino, Vita o racariado, e aqui pros pés de planta Tamo junto A novinha tarada, pô, também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu bumbum ganada A novinha tarada, pô, também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu bumbum ganada Taca-taca-taca-taca-taca com o bumbum ganada Vai, danada Vou tacar com o bumbum ganada Taca-taca-taca-taca-taca com o bumbum ganada Taca, vai, segura, vai Eu não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada, tá tacando de malvada Não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada, tá tacando de malvada Taca-taca-taca-taca-taca com o bumbum ganada Estourou! Vou tacar com o bumbum ganada Taca-taca-taca-taca-taca com o bumbum ganada Vai, descendo lá Vai, divulgações de nossa vez Wesley, cd de milagres Vai! A novinha tarada, pô também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu bumbum ganada A novinha tarada, pô também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu bumbum ganada Taca-taca-taca-taca-taca com o bumbum ganada Vai, dar nada Vou tacar com o bumbum ganada Taca-taca-taca-taca-taca com o bumbum ganada Estourou! Vou tacar com o... Eu não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada, tá tacando de malvada Não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada, tá tacando de malvada E taca, 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 taca com o bumbum granada Vai danada, vai Taca, 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 taca com o bumbum granada Estourou E pra gravar tem ele, Wesley, CDs, Jimmy Lag E pra tocar tem, carreta, taca, 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 taca Tu quer pisadinha? Tá aqui, pá Regressante, subi na contra mão, hein? Minha equipe zona, pega o ar Eu tô de raios, SW4 Raparigueirinho, sou o rei descontado Eu tô de raios, SW4 Raparigueirinho, sou o rei descontado Porra do aro vinte e dois As novinha ficam louca O som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Valência Vou chegar chegando, SW4 preto Porra do aro vinte e dois As novinha ficam louca O som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Valência Vou chegar chegando, SW4 preto A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW4 preta do papai Vai descendo, vai Vai descendo, vai Tá bem devagarinho É no banco de trás Vai descendo, vai Vai subindo, vai Tá bem devagarinho É no banco de trás Vai descendo, vai Vai descendo, vai Bem devagarinho É no banco de trás Estourou, pai Eu tô de raios SW4 SW4 Raparigueirinho Sou o rei de contato Eu tô de raios SW4 Raparigueirinho Sou o rei de contato Roda um aro vinte e dois As novinha ficam louca O som do meu paredão Desce com o dedo na boca Hoje eu vou sair com a Sofia Valência Vou chegar chegando, SW4 preta A Sofia vai, a Valesca vai Entra na SW4 preta do papai Vai descendo, vai Vai descendo, vai É bem devagarinho É no banco de trás E vai descendo, vai Vai subindo, vai A Sofia vai É no banco de trás Vai descendo, vai Vai subindo, vai É bem devagarinho É no banco de trás Vai descendo, vai descendo Vai descendo, mais calorias É no banco de trás Vai subindo, vai A Sofia vai Bem devagarinho É no banco de trás Música Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo alazão, ele eu me muntei Já perdi a falta dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo alazão, ele eu me muntei Já perdi a falta dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei A mulherada grita, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo alazão, ele eu me muntei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou vaqueiro rei O meu cavalo alazão, ele eu me muntei Já perdi a falta dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio O meu cavalo alazão, ele eu me muntei Já perdi a falta dos touros que eu derrubei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei A mulherada grita, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei Ei, ei, chegou vaqueiro rei A mulherada grita, chegou o vaqueiro rio Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar Porque na sexta festa é o viva Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha descendo até o chão Prepara os médios e bota pra atorar Porque na sexta festa Já convidei a Aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vaga é dor e não tem hora pra parar Sou advogado, caso vamos embaçar Já convidei a Aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa A vaga é dor e não tem hora pra parar Sou advogado, caso vamos embaçar Na decidinha ela vai quitar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quitar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai quitar Quica, 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 quica sem parar Na decidinha ela vai Sou quica, quica, quica danada Hoje vai ter um ponto de paredão E as novinhas descendo até o chão Bolinho do médio que bota pra adorar Porque na sexta a festa é o timba Hoje vai ter um ponto de paredão E as novinhas descendo até o chão Bolinho do médio que bota pra adorar Porque na sexta a festa é o timba Já convidei a Aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa Mas vai depois não tem hora pra parar Sou advogado, tá só se embaçar Já convidei a Aninha e a Rafaela Vamos todos juntos, vamos curtir a festa Mas vai depois não tem hora pra parar Sou advogado que elas vão me maçar Na decidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar E na decidinha ela vai quicar Quica, 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 sem parar Ela vai quicar, quica, 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 quica sem parar E na descidinha ela vai quicar, quica, quica, quica dela vai Estarou, pai Mais um aqui tá chegando pra Bafosta então Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas É open, é tcheká, é open, é tcheká, é open, é tcheká Pras novinhas analfabetas Se não aprendeu eu vou repetir pra tu E se não aprendeu eu vou repetir pra tu Se não aprendeu eu vou repetir pra tu Se não aprendeu eu vou ensinar pra tu Senta no piu Vai! Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vamos ensinar inglês pras novinhas analfabetas É open, é tcheka, é open, é tcheka, é open, é tcheka, faz ouvir o alfabeto Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Se não aprendeu, eu vou ensinar pra tu Olha o rio, tchuku, senta no peito, olha o rio, tchuku Senta no peito, olha o rio, tchuku, senta no peito, olha o rio, tchuku, senta Joga o swing, hein! Estou helebo, raiu do escritório, chegou pra baixo pra essa aqui Pra meu bunda, pava meu bundaço E atenção novinha, que essa aqui eu fiz pra tu Subi no paredão e tremei o seu bumbum E atenção novinha, que essa aqui eu fiz pra tu Subi no palidão que tem mil segundos E bum 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 Quando é 10 é 80 É o salvo austento Quando é 10 é 80 É o salvo austento Quando é 10 é 80 Joga os suírios Sua posição, salve o ostenta, desarruma o meu parceiro, muro em pé, pra uma rumidia Sabe quando cê for passando lá naquela multidão, peço salve o ostenta pra tocar no paredão Sabe quando cê for passando lá naquela multidão, peço salve o ostenta pra tocar no paredão Vai, botão, tão, 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 vai, pra uma dez, oitenta, eu salve o ostenta Uma dez, oitenta, eu salve o ostenta, uma dez, oitenta, eu salve o ostenta Joga o swing que chegou Robson Cabeleiro E pra gravateio as mercidez de milagre E pra facaté Carreta dos vinhos Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Vida a borracharia Bora canhal Vai a bombinha Acabei de completar os oito E mamãe me presenteou com o carro novo Engatei o paredão no carro Coloquei chinão e rodão dos oito Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama E as novinha é curta e são Eu tenho chama Eu tenho chama E aonde eu chego eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o boy do HB20 E as novinha pira E as novinha pira Chegou o pote do HB20 E as novinhas, e as novinhas, e as novinhas Silvio, parei pra mudar Vitor, borracharia Aleita, bela, Vitor Acabei de completar 18 E mamãe me presenteou com o carro novo Engatei o paridão no carro Coloquei ximão e aro 18 Rico rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as novinhas, e as novinhas, e as novinhas Eu tenho chama, eu tenho chama E aonde eu chego, eu ligo o paredão Chegou o boy do HB20 E as novinhas, e as novinhas, e as novinhas Chegou o boy do HB20 E as novinhas, e as novinhas, e as novinhas Chegou o boy do HB20 E as novinhas, e as novinhas, e as novinhas Chegou o boy do HB20 E as novinhas, e as novinhas, e as novinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não larga teu e eu não largo dela Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Ela não larga teu e eu não largo dela Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher Só sai que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho Da ela chamo ela de benzinho Ela pega e me abraça É sempre assim Ela não larga teu e eu não largo dela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa E quando eu chego lá em casa